Uma pizzaria oferece aos seus clientes oito sabores distintos, seis salgados e dois doces, que podem ser utilizados em uma mesma pizza. Um cliente pediu uma pizza de quatro sabores distintos, com apenas um deles doce. Então, dos quatro, um é doce. A quantidade de maneiras distintas que ele pode fazer o pedido é, ai meu Deus, galera, vem comigo, você tem, separa aqui, quantos sabores salgados você tem? Você tem seis salgados e dois doces. Ok? Você tem isso. Tá bom? Aí ele diz que ele pediu, né? Ele fala que ele pediu quatro sabores com apenas um doce. Se um é doce, os outros três são salgados. Então, ele quer escolher três salgados e um doce. Reparou? Ele vai escolher quatro sabores e só um é doce. Então, os outros três são salgados. Então, ele quer três salgados e um doce. E os salgados? Tanto faz, ó. Camarão, calabresa, peperone. Peperone, camarão, calabresa, a mesma coisa, né? Então, a ordem tanto faz. Então, a combinação. Então, aqui eu vou fazer uma combinação de seis para três, vezes uma combinação de dois para um. Morreu. Seis, abre três. Como é que é? Seis, cinco, quatro. Tudo bem? Seis vezes cinco, vezes quatro. Sobre três fatorial, que é três vezes dois, vezes um. Tá legal? Vezes. Dois, abre um, é dois. Morreu. Show? Aí eu venho aqui, ó. Três vezes dois dá seis. E a brincadeira fica cinco, vezes quatro, vezes dois, que dá quarenta. Tá aí a minha resposta. Quarentão. Qual é a letra correta? Letra A. Pegou? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau. 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 Tchau.